Fala galera, beleza? Dicasinha rápida aí no Nioh 2, build de katana que eu fiz aqui Com um pouquinho você podendo aí utilizar tanto com nai quanto shuriken Até aquelas bombinhas, você consegue dar um dano legal com essa build aqui que eu fiz Então presta bem atenção aí nos equipamentos que eu estou utilizando Presta bem atenção nos atributos que eu coloquei em cada arma, em cada equipamento Que é para poder você tentar fazer o melhor, lógico que pode fazer melhor Teve muita coisa aí que eu não consegui reforjar, teve muita coisa ainda que eu não consegui colocar Porque eu não tinha nem dinheiro, nem matéria-prima para poder fazer Então a build pode melhorar aí bastante Mas para quem está iniciando aí, já é um norte, um guia aí para você se basear com a buildzinha de katana Que eu estou achando muito da hora Então se liga no vídeo aí até o final E antes de mais nada, se inscreve aí no canal Sua inscrição é muito importante para a gente continuar produzindo esse tipo de vídeo Então se inscreve aí no canal, compartilha aí nas suas redes sociais com teus amigos E se liga na build porque está muito da hora Até dano de pedra, eu dei aí um dano de pedra bem legal com essa build Beleza galera? Então se inscreve aí no canal, até a próxima E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.